Olá amigos do Fox Brasil Japão, Mario Makuda falando diretamente de Kyoto aqui do Templo Dourado. Eu quero comunicar a vocês que o voto popular já iniciou, então entre na página foxbrasil.org e faça o seu voto para o seu candidato preferido. Lembrando que o evento acontece esse ano entre o dia 11 e 14 de julho na cidade de Hamamatsu. Um grande abraço, Mario Makuda, Fox Brasil Japão. Obrigado.